Olá, sejam bem-vindos ao curso de Cartografia. Sou o professor Gabriel Santos, atuo como orientador em AD do curso de Graduação em Geografia, professor de curso preparatório para o ANEM e realizo pesquisas práticas do docente segundo Paulo Freire e a formação de professores. A aula de hoje, plantas. Plantas são os traços de um local, rio, montanhas, em um papel, um mapa. A representação gráfica em escala grande é destinada a fornecer informações detalhadas de determinada área. As plantas geralmente se representam numa só folha, podendo ser subdivididas em folhas denominadas cartas. Plantas ou plantas topográficas, plantas cartográficas, é uma relação de todos os dados levados a um trabalho topográfico realizado em um determinado território. Após o levantamento de todos os dados relativos ao território, como a área, o perímetro e as demais informações, é elaborada a planta topográfica, que nada mais é do que um documento completo das informações relevantes sobre o território no qual foi estudado. A planta topográfica é um objetivo muito importante para que possa existir uma concordância entre a realidade do terreno e o projeto criado para ele. Ter as noções básicas e avançadas de todos os dados do território estudado possibilita ao projetista, que pode ser o arquiteto ou o engenheiro, desenvolver um projeto de maior benefício para o local. Para que ela serve? Na verdade, ela é a orientação de todo o projeto, a partir dela que se tem ideia das dimensões que será construído, a distribuição dos cômodos, e também a partir dela que se elabora as demais plantas, como a elétrica, o telhado, hidráulico, entre outros. Nesse exemplo, eu falei da planta residencial, porque por causa da planta que a gente vai saber as medições para onde está o banheiro, onde está a sala, onde está a cozinha, bem detalhadamente. Mas as plantas, elas podem servir para muitas outras coisas também. Essa primeira planta, com a relação de todos os dados do terreno, é chamada de planta topográfica. E após ser elaborada pelo topógrafo, é entregue ao responsável da obra que ele saiba de todas as condições do terreno. Alguns dos dados apresentados e esboçados na planta topográfica são os perímetros, áreas e as diferenças dos níveis de ponto, do terreno, localização e orientação. A planta topográfica é a representação gráfica de todas essas características do terreno, e ela é a distribuição do topógrafo materializada ou até mesmo digitalizada. A planta é o produto desse estudo de território, e ela é utilizada em diversas áreas de engenharia, construção civil, por exemplo, as obras de engenharia, edificações em geral, locação e levantamento de diversos tipos, estradas, túneis, pontes, viadutos, terraplanagens, aterros, cortes, aeroportos, como a gente pode ver aqui na imagem, helipontos, carta de pontos de referência visual, localização de auxílio, CAIS, na agrimessura rural e urbana, levantamento de planimétricos urbanos ou rurais, com a finalidade de regularização dos registros imóveis, no meio ambiente, demarcações diárias de proteção ambiental, tudo, tudo, faz uma planta para isso, tudo tem que estar bem detalhado na planta. Então, lembrando, planta é o nome que se dá à projeção de um objeto ou de um expulso arquitetônico que foi cortado em um plano secante e com o fim de mostrar o seu interior. Não confundir com a vista superior, que mostra o objeto na íntegra. A planta é consequência do sistema projetivo. Então, a planta é o desenho de uma determinada escala do trecho da superfície da Terra em estudo com todos os seus detalhes. Essa planta nada mais é do que a imagem do terreno projetado em um plano horizontal, também chamado de plano topográfico. Só para recordar, sabemos que a escala de um desenho é a relação entre uma medida qualquer do papel para a medida correspondente do campo. Por exemplo, na escala de 1 para 2 mil, as medidas do campo são 2 mil vezes maior do que as medidas correspondentes no desenho. para a gente poder entender qual é o tamanho real da planta. Então, como a gente falou, para que serve a planta? A planta é usada na engenharia para fazer estrada, para fazer o reconhecimento, exploração, locação, controle de execução, medição. nos aeroportos, contenção de planta topográfica, localização da obra, nivelamento da obra, controles permanentes da pista, na hidráulica, obtenção da planta topográfica, estudo do potencial hidráulico, estudo das bacias de acumulação, canais de irrigação, locação e nivelamento, controles de cheias, locação e controle da construção de barragens. Tudo isso é bem detalhado nas plantas, nos portos. Nos portos, a obtenção de planta topográfica, locação da obra, portuária, controle das marés, estudo, na engenharia elétrica também se usa, na mecânica também se usa, na engenharia sanitária e urbanismo, tudo se faz uma planta como se fosse um mapa, tudo precisa de um mapa para poder se localizar e ser guiado e ter uma direção para onde se vai. Planta é a representação em escala grande de áreas suficialmente pequenas que podem ser tomadas por plantas, as curvaturas da terra por ser considerada sem erro sensível. A aproximação simplificação não inválida o resultado quantitativo e qualitativo. Obrigado por assistir. Qualquer dúvida deixe aqui nos comentários que eu faço a aula para explicar para vocês. Nos vemos na próxima aula.